Pô, fechou? Vem mais alguém? E aí? Gente, a gente se basta hoje. Ah! Ai! Porra! Eu não esperava que o tablet fosse tocar agora, hoje, tão rápido. Eu achei que ia acabar por ali. A gente ia pra casa, se divertir, ia ter festa. Mas aí o tablet tocou. Agora não tem volta. Vocês estão no De Férias com o Ex-Brasil Celebs. Mas essa lista VIP não terminou e o mar pode trazer algumas surpresas. Será que tem ex que vale a pena tentar de novo? Pô, já? Logo no primeiro dia já vai chegar ex? Não, peraí. Agora? Tem certeza? Ai, meu Deus. Eu não tô preparada, não. Agora ferrou. Vamos aguardar, né? Espero que não seja meu. Aonde, gente? Vou ralar, caralho. Tá certo? Tá certo? Tem quatro! Vamos aguardar. Vamos aguardar. Hum, tenho a impressão de que conheço essa galera de algum lugar. Ah, meu Deus. Não acredito. É o Lito. Mas é meu cleaning e uma contratação de mindset das fronteárias. Eita? Que quinze fininhos! Uma 메is ta no quanto não é verdade? Começou, hein, começou! Qual é um prazer, meu God? Quando eu cheguei, eu vi a Rafa, e ela tá com uma roupa muito parecida com a minha, da mesma cor. Se isso não é destino, eu não sei o que é. Vamos brindar, vamos brindar. Pode dar play, porque vai começar o de férias com o ex-Brasil Celebs. Chegamos de férias com o ex-Celebs! Beijo de novo! Estão pedindo um beijo, vem cá me dar um beijo, essa gostosa! Eita porra! Estou ansioso para conhecer a casa, não estou muito ansioso para saber o que vai acontecer, porque eu já me livrei na primeira temporada, não entrou ex nenhuma minha, então não sei o que estou fazendo aqui de novo. Não sabe? Logo você vai saber!